Fala família do canal Mundo dos Look, tudo bem com vocês? Pois bem, estamos aí com mais um motovlog saindo daqui do bairro de Santa Rosa para vocês aí que é de fora conhecer a cidade de Caruaru estamos aqui na rua Monte Urais, vai ter rua aí família, que eu não vou saber dizer o nome da rua isso é justamente para você que mora aqui na cidade de Caruaru também aí está aqui comentando conosco os nomes da rua se você sabe o nome dessa rua agora, depois da montura que a gente está subindo para dar na principal de Santa Rosa, deixa aí nos comentários aí então família, se inscreve no canal, você que está saindo de paraquedas saindo não, caindo de paraquedas, ninguém sai de paraquedas o povo cai de paraquedas então não vou editar ou deixar dessa forma então bora lá estamos finalizando aqui, subindo a ladeira, passando aqui pela essa creche aí municipal a gente vai pegar agora a esquerda vamos lá, descer na esquerda essa daqui é a principal do Santa Rosa então a gente vai até a BR-104 para vocês verem eu vou pegar a rota do Salgado a rota do Salgado é mais perto para chegar na BR-104 acredito que pega, tem aí também para vocês aí, fizer um corretor Alex Alves aí, tá bom família vamos descer aqui a principal de Santa Rosa vamos passar aí pelo posto de saúde de Santa Rosa eu não sei você que é de fora sei que nunca se pretende aí vim conhecer Caruaru, mas gostaria de conhecer os bairros de Caruaru tá aí uma oportunidade aí a gente vai ficar agora com esse motovlog aqui no nosso canal Mundo do Look tá aí ó nosso lado direito aí, a gente passou pelo posto é o posto aqui do Santa Rosa, tá? vamos descer, vamos subir agora vamos pegar aí descendo para nós pegarmos subindo como que vai para a casa de ferragem Berfil que a gente vai ali para o lado do Salgado vamos atravessar a ponte Irmã Jerônima vamos lá, vamos subir aqui à direita descendo ali ó, vai para o centro, tá? para o Lactário, onde tem aí Berfil então agora a gente está subindo não me esqueci o nome dessa rua deixa aí nos comentários você que é de Caruaru se você conhece esse vídeo esse vídeo aqui do que a gente está fazendo o motovlog família é justamente para você tá aí nos ajudando também a gente está se comunicando aqui através do nosso canal no YouTube você está comentando deixando aí seu comentário sua dica de vídeo aí, a Berfil a gente vai pegar essa rua aqui descer no paralelo aqui que vai sair no posto de gás a rua tem muito buraco aqui então eu vou eu vou tem um sistema no telefone né família que você coloca e ele estabiliza eu não sei se ele estabiliza numa buracada dessa não sei, deixa aí nos comentários como é que faz isso aí de telefone meu telefone é uma moto G7 tá um moto G7 64 giga de memória então vamos descendo aqui lá na frente a gente vai pegar aqui dessa ladeira aqui que vai sair no posto do lado esquerdo do lado esquerdo aí tem o o posto do Sesc aí do praia do Sesc e as pessoas fazem curso aqui ao lado esquerdo aqui tem um posto BR que é um posto de gás que muitas pessoas abastecem lembrando família que aqui na cidade de Caruaru só tem esse posto de gás se você não abastecer aqui você vai ter que é pra encruzilhada de bezerro que lá também tem um posto de gás eu não sei se estão eu não sei se estão é trazendo canalizando gás né não sei se vocês sabem aí comenta aí pronto ali era a antiga retífica Royal eu não me lembro mas aqui era uma retífica muito boa tá família era uma retífica aqui muito boa do lado direito uma retífica aí eu me lembro que quando um ex-patrão meu ele trabalhava aí na administração dessa retífica e ele tinha um bordado ali na praça de um cabeludo no salgado e ele trabalhava nessa retífica quebrou muitas empresas aqui na cidade de Caruaru família quebrou lá na frente a gente vai pegar à esquerda sentido a ponte Irmã Geron tá vamos pegar aí ó nessa rua aqui família tem várias hamburguerias muito bom você vir nessa rua essa rua aqui antes de fazer é antes de fazer aí essa ponte ela era morta mas agora aqui essa hamburgueria aí ó muito show essa hamburgueria esqueci o nome dela é um nome bem engraçado deixa aí no comentário se você sabe aí vamos descendo agora pra pegar a ponte aí e atravessar pra ir sentido eu vou pegar eu não vou pegar subindo a a principal que vai estourar na praça João Cabeludo não tá aí a ponte antigamente aqui família é essa aqui era uma passagem baixa aqui é uma chama de passagem molhada eu já peguei muito tempo aqui quando eu morava no lado salgado aqui na rua do lado da rua Goiás peguei muito cheia aqui e era cheia de torar mesmo de ninguém passar de ninguém passar eu não sei se você se lembra aí daquela daquela cheia que teve não me lembro se foi em 2010 deixa aí nos comentários se você se lembra qual ano foi aquela cheia vou pegar aqui direto família aqui eu me esqueci o nome dessa rua também eu sei mas eu me esqueci então vai deixando aí nos comentários aí então o intuito desse motovlog é você aí comentar e dizer Julio essa rua é tal rua ó a rua que tu passou aí é tal rua então isso vai ser bom pra gente aí tá aqui interagindo no nosso motovlog o motovlog é diferenciado pra gente conhecer os bairros de Caruaru esse bairro aqui família tem é um bairro muito bom de morar porque é um bairro aonde a fomenta aí vários fabricos vários empregos muitas pessoas esse bairro aqui é o bairro de Salgado é um bairro conhecido como os bairros do bairro dos fabricos aqui no Salgado eu trabalhei muitos anos aí no ramo da costura a gente vai descendo aqui ó do lado aí pro meu lado esquerdo tem a via parque eu vou entrar lá na frente lá na frente tem uma subida do lado direito aqui direto também família sai no 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 pátio Luiz Gonzaga tá onde vai ser feito São João depois eu vou soltar aí a maquete do de como vai ser a nova estrutura do São João desse ano 2023 pronto vamos descer aqui a gente vai pegar pela cidade universitária tô descendo aqui ó esse sinal aqui vou pegar ali na frente ó a direita ali onde tá passando aqueles carros vamos lá vamos subindo aí esse esse eu assim eu creio que por aqui é mais rápido né pra chegar eu gosto eu não eu não gosto de ir pela BR direto não eu gosto de vir por aqui eu gosto de vir pelo salgado por dentro do salgado cortando e vou sentindo o parque para um agora a gente vai pegar aqui ó avenida Brasil pronto lá na frente a direita depois dessa rua deixa aí nos comentários se você sabe que rua é essa lá na frente a direita a gente vai pegar aí família avenida Brasil tá bora lá vamos pegar avenida Brasil tá ali a placa indicando aqui a gente está no salgado aí no bairro do salgado é um bairro muito populoso deixa aí nos comentários se você sabe quantas quantas mil pessoas moram no salgado deixa aí nos comentários o caro lá tem aproximadamente 400 mil e o salgado é um bairro muito populoso tá muito populoso deixa aí nos comentários vai lá dá um dá um google aí pronto chegamos na avenida Brasil é eu tava dando uma olhada lá na frente essa avenida era muito esburacada muito esburacada mesmo lá na frente pode ser que esse trecho ainda tem uns buracos uns buracos mas lá na frente eles pronto lá na frente tá ali agora era pra eu entrar aqui ó no lado esquerdo aí eu passei direto por causa do sinal que tá aberto pra pegar numa rua paralela ali olha agora asfaltado tá ficando show tem vários bairros de Caruaru que tá asfaltado depois a gente vai fazer um 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 uma motovlog aí nesse nesses bairros que já tá assim asfaltado a gente tá cortando aqui pra gente sair lá na frente na rua principal da cidade universitária tá bora lá essa rua aqui isso aqui é um bairro nobre da família um bairro nobre ainda não asfaltado pra vocês tem uma noção tem muitas ruas aqui nesse bairro nobre que ainda não foi asfaltada aí ó ainda é rua de pedra travada ainda é rua de pedra travada vocês conhecem o nome dessa rua família? eu não o intuito aqui desse vídeo na verdade é a gente tá aqui interagindo conversando você que é de fora aí e você pensa não eu vou eu vou tenho vontade de morar no outro canto Caruaru é um lugar ótimo de você morar tá aqui tem a feira tem as três feiras principais na feira de Caruaru que é uma das maiores feiras aí ao ar livre na América Latina a gente tá pegando agora a principal da cidade universitária tá família ali depois dessa pracinha aí à minha direita fica aí o fórum o fórum aí ó lá na frente vai passar agora pelo fórum olha ele aí ó aí aí é o fórum a direita vamos descendo aqui que a gente vai pegar a principal do Barahuna a gente vai pegar agora a principal do Barahuna pra sair na BR que liga Toritama e Santa Cruz vamos aí deixa aí nos comentários tá se você conhecia esse esse lugar mesmo você é essa rotazinha aqui que eu tô traçando do Santa Rosa pelo Salgado aí deixa aí nos comentários tá quero agradecer a todos aí de família pelo carinho tá batemos aí dois caros de inscritos no nosso canal a gente não compra like não compra inscritos a gente tá crescendo aí na tora mesmo como diz o pernambucano na marra na raça graças a Deus aí estamos rumos aí a 3 mil inscritos graças a Deus nosso canal a gente começou ele com o nome Rani Langerie mundo dos look porque Rani Langerie é o nome da da marca que a gente fabrica Langerie pra quem não sabe a gente vende aí nossos conjuntos e eu vou deixar aí na descrição tá o link aí do Instagram da gente tá bom família pronto família a gente vai tá passando agora tá chegando já já perto da avenida da cidade aí a gente agora quando terminar de subir é uma ladeirinha suave tá também não é uma ladeira alta não a gente olha assim aparentemente acho que não é uma pronto agora chegou no plano pronto ali aí na frente sai no Parque Barauna tem um parque aqui na cidade do Caruaru fizeram vários parques aí é ecológico tá como Parque Barauna tem também o parque aqui de cima do Rosanópolis parque ambiental aqui muito bonito pra você tirar foto tem umas pessoas que vão lá faz foto faz clipe aqui em cima do bairro do Santa Rosa você subiu Rosanópolis pegou pelo Rosanópolis aqui saiu na BR ali você já vê o parque Barrauna agora a gente tá pegando aí família sentido a BR que liga Santa Cruz e Toritano você sabe o nome dessa rua aqui deixa aí nos comentários Barrauna só você entrar aí aonde tava aquela moto lá atrás você já vai sair no Parque Barrauna que é muito bonito viu muito bonito mesmo você quer ver aí um fim de semana com a sua família muito bonito tanto esse como o daqui de cima o parque ambiental aqui como o do da Coab 3 pra você caminhar pra você correr vale muito a pena então você que tá caindo de paraquedas aí se você tá gostando desse vídeo se inscreve no canal deixa teu like em breve a gente vai tá aí narrando tá a gente vai tá narrando em tempo real porque aqui eu fiz a filmagem tô narrando aqui depois né mas eu quero narrar mesmo na hora que eu tiver fazendo esse vídeo que fica melhor você vai ouvir no barulho da moto e tal muito legal mesmo então família deixa aí nos comentários o que é que você tá achando desse vídeo quero agradecer mais uma vez a todos pelos 2k de inscrito eu sei que o vídeo tá longo mas isso é bom pra você que é de fora aí e não conhece a nossa cidade Caruaru é bom pra você conhecer depois a gente vai dar vai fazer um motovlog aí nos bairros deixa aí nos comentários você que é de outros estados de outras cidades tá se você gostou desse vídeo se você gostaria de conhecer mais a cidade Caruaru deixa aí nos comentários e aqui na cidade Caruaru tem vários bairros pronto entramos aí entramos aqui a gente passou ali pelo pela casa de show agora a gente tá entrando agora na BR vamos embora vamos embora sentido Toritama aqui vai sentido Toritama Santa Cruz Toritama é conhecido família como a capital do jeans tá pra você que não conhece Toritama é conhecido como a capital do jeans e Santa Cruz também tá agora com dois polos de confecções particular lembrando particular eu sempre digo que não desfazendo das outras feiras sempre digo que Caruaru é uma feira diferenciada por quê? por que Caruaru é uma feira diferenciada? porque Caruaru dentro da feira de Caruaru tem vários tipos de feira tá tem a feira do alumínio tem a feira da Fundac tem a feira do Paraguai tem a feira da Brasilite que é próximo ali ao postulando depois do Sesc da Avenida Rui Limeira Rosalto lá na frente descendo pra como que vai pra o fábrica da moda olha aí pegou a BR aí vamos embora vamos embora família acelera como que vola então a gente vai parar lá na frente que eu sempre gosto de abastecer família tem o radar aí depois do radar tem um um posto de gasolina tá depois do radar tem um posto de gasolina e a gente vai que vai é o caminhão aí vamos embora quero agradecer ao carinho de todos quem puder aí família fortalecer aí se inscrever no canal estamos aí a 3 mil inscritos tá Deus abençoe a todos é que Deus possa abençoar sua família aí seus negócios você tá pra baixo aí levantou a cabeça que vai dar tudo certo eu sei que tem momento na nossa vida que a gente pensa em desistir que a gente não quer saber de mais nada mas vale muito a pena aí você lutar pelos seus sonhos pelos seus objetivos eu gosto eu gosto de botar gasolina nesse posto e tem no outro tá família nesse posto tem no outro gosto de botar gasolina tanto nesse posto como no outro mostra pra vocês aí tem outro lá na frente que é o BR também lá no Rafael na Vila Rafael e a gente vai finalizando o vídeo aqui chegando no posto Deus abençoe a todos quem puder se inscrever no canal se inscreve aí deixa teu like deixa teu comentário se você gostou desse motovlog deixa aí nos comentários fui família até o próximo vídeo Deus abençoe a todos tchau